Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Fernando Bezerra no Manaus Plaza Shopping, no Centro de Convenções, para anunciar a nossa maior revisão de véspera de todos os tempos para a Guarda Municipal de Manaus, evento imperdível e que vai te ajudar a conseguir a sua aprovação nesse concurso, né Fernando? É isso aí pessoal, e no dia 17 de fevereiro próximo, você conta com toda essa estrutura, amplo estacionamento, redes de lanchonetes e todo o conforto para você adquirir as últimas dicas que vão te conduzir à aprovação do concurso da Guarda Municipal de Manaus. Exatamente, acesse as informações que estão aqui nessa página, garanta o seu ingresso e estamos esperando você aqui para pegar as dicas mais valiosas da sua vida. Aquele abraço e bora vencer! Beleza pura galera, tranquilaço pessoal, mais uma vez aqui com vocês, muito legal, mais uma live pessoal. Eu aqui, professor Fernando Bezerra, com enorme prazer aqui, integrante desse timaço de professores do Ser Aprovado. Estou aqui pessoal, em mais uma live com vocês, nesse projeto muito especial aí, Premonição Guarda Municipal, estamos aí tendo alguns insights de questões, de assuntos que podem compor, obviamente aí, a sua prova, tá pessoal? A sua prova e tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Boa noite aí galera, boa noite. Estou aqui acompanhando vocês pelo chat, quero deixar aquele abraço especial para todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo. E quem não está vendo ao vivo, tá? Que venha assistir, ó, depois, beleza? Então eu deixo aí meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu sei que vai ter gente que vai acompanhar essa live aqui o tempo todo, beleza? A beleza pura vai ficar disponível? Vai, vai ficar disponível sim. Só que antes, galera, rapidinho, deixa eu lhe pedir um favor, uma gentileza, né? Faça, dê essa força aqui pro baiano, irmão, dê essa força pro baiano. Olha só, compartilha a live aí, velho, e deixa o like, tá? Deixa seu like aqui e compartilha a live, pô. Manda lá pro seu amigo, tá? Manda lá pra sua paquerinha, beleza? Manda até pro inimigo, porque a alma cebosa, a gente manda coisa boa pra converter a alma cebosa, é ou não é? Manda pro seu amigo, porque coisa boa a gente compartilha, tá? Manda pra paquerinha, porque ela vai lhe olhar com outros olhos, vai ver que você tem futuro, entendeu? Ela vai olhar assim e vai dizer, hum, esse rapaz, ele é feinho, mas vou dar uma chance pra ele. Por quê? Porque ele tem futuro, quer passar na guarda, é ou não é, é ou não é? E manda pro seu inimigo também, porra, por quê? Porque você pode aí converter aquela alma cebosa, é ou não é? Galera, se ligue, tá? Vou aqui na live de hoje detonar uma sequência de questões de processo penal, trouxe aqui muita questão sobre prisão e local de crime, pontos importantes aí da sua prova, tá bom? Trouxe aqui esse catálogo de questões de processo penal que vão ser, sem dúvida nenhuma, relevantes aí pra sua prova, tá? Agora, deixa eu te pedir outro favor, além de você compartilhar a live, além de você deixar seu like, tá? Deixe seu like aí, seu dedo não vai cair, porque você deixa o like, pelo contrário, você vai fazer subir aqui, ó, a nossa vontade de estar aqui ao vivo toda hora com você, beleza? Tranquilão? Mas deixa eu te pedir um outro favor, velho, deixa eu te pedir um outro favor, tá? Pegue, pegue aí, tá? Pegue agora, pegue agora, tá bom? Se apegue, se apegue agora, aquilo que você acredita, tá? Se apegue agora, agora naquilo que você acredita, tá bom? Olhe pro céu, olhe pra cima e diga assim, eu serei o próximo guarda municipal. Bota aí, vou ser guarda, bota aí no chat, quero ver, quero ver. Bota aí no chat, vou ser guarda, bota aí, eu quero ver aqui, ó, o chat, ó, torar, meu irmão, torar. Vou ser guarda, vou ser guarda, vou ser guarda. Bota aí que eu quero ver, bota essa porra, meu irmão. Bota esse negócio que eu quero ver. Pronto, bora. É isso aí, galera. Bote isso, acredite, se apegue nisso com toda convicção e faça a sua parte. Qual é a sua parte? Estude, velho. Estude, aproveite aqui as questões que nós estamos comentando pra vocês, porque é um grande caminho pra sua aprovação. Beleza pura? Tranquilaço? Show de bola? Posso contar com você? Diga de onde você tá falando aí. Diga qual é o município que você tá falando. Quero saber de onde você está me vendo. É ou não é? Quer saber o meu alcance, porra. Se você tá me permitindo entrar na sua casa, me diga pelo menos onde é, né? Pra eu saber onde eu tô entrando. Olha aí, ó. Vai, bote aí, bote aí pra mim. Bote aí, deixa aí de onde você tá entrando. A galera ainda tá botando. Você guarda, você guarda, você guarda. É isso aí. Galera, detone aí, detone aí. Ó, preparei uma aula muito especial pra vocês, tá? Preparei uma aula bem bacana. Vou comentar aqui dois pontos importantes de processo penal que caem na sua prova, que é prisão, tá bom? Vou falar de todas as prisões aqui e principalmente local de crime, tá? Eu tenho muito mais questões de prisão, mas tem uma questão de local de crime aqui bem bacana, no estilo que pode ser cobrado na sua prova, beleza? Então, ó, o que que eu fiz? Eu cavei, cavei questões da sua banca, tá? Da banca do seu concurso, lá da IBFC. Trouxe essas questões, reuni, filtrei e selecionei aquelas que tem a maior cara de sua prova, beleza? Justamente porque eu sei que elas podem ser cobradas em sua prova dessa forma. Tranquilo? Beleza pura? Show de bola? Então, a gente pode, pode começar a nossa aula, galera. Você permite, você permite que eu, já dentro da sua casa, possa aí iniciar a nossa aula, trazendo aqui os conceitos principais, detonando aqui nas questões. O que é que você me diz? Diz que sim? Então, beleza pura, meu irmão! Eu vou só pedir aquele cortezinho já já pra poder iniciar a aula com convicção aí, tá? Então, ó, nossa metodologia, tá? Vai vir uma vinhetinha agora, tá bom? Vai vir uma vinheta. Aí, nessa vinheta, pessoal, eu vou só tratar da aula, tá bom? Só tratar da aula. Claro que você pode botar sua dúvida aí no chat, sem problema, coloque sua dúvida no chat, que eu vou verificar a sua dúvida e transportar aqui pra aula naturalmente, tá? Mas eu quero que você entenda que a partir da vinheta eu estarei gravando, porque essa aula também vai subir lá pra nossa plataforma. Tranquilão? Beleza pura? Show de bola! Então, já convido vocês aí, ó, a fazer parte da família Ser Aprovado com esse aqui os nossos cursos. Tranquilo? Então, vem aí, ó, a vinhetinha pra eu voltar já com fôlego total pra nossa aula. Beleza pura! Beleza pura, galera! Tranquilassa! Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de volta, professor Fernando Bezerra, delegado de polícia, integrante aqui do timaço de professores do Ser Aprovado. E hoje, dando continuidade aqui às nossas aulas de questões comentadas de processo penal, pessoal. Então, ó, a gente aqui parte pra mais um bloco de questões comentadas de processo penal, trazendo pra vocês aí comentários relevantes de temas que podem aí compor a estrutura da sua prova. Nesse bloco, pessoal, eu vou trabalhar questões relativas às prisões, tá? Que é um tema importante aí do seu edital, né, da restrição da liberdade e também local de crime, tá? Então, aqui eu vou ter questões principalmente de prisões e uma ou duas questões relacionadas ali a local de crime, beleza? Então, ó, muitíssima atenção. São dois temas que eu reputo importantíssimos para a sua prova. Então, eu diria que esse tema vai ter maior incidência de questões do que o do bloco anterior de inquérito, por exemplo, tá? Então, pra prova da guarda, eu acho que vai ter maior número de questões envolvendo prisões do que propriamente inquérito e até mesmo local de crime, tá? Eu acho que você tem que dar no seu estudo uma atenção diferenciada pra o Instituto das Prisões, tranquilo? Então, aqui, ó, eu, professor Fernando Bezerra, esse que vos fala, essa beleza da natureza aqui, ó, que te dá a oportunidade de aprender, ó, limpando as suas vistas, tá bom? Olha só, hoje eu estou aqui com o processo penal, tá bom? E antes de iniciarmos as nossas discussões, faço aquele convite especial pra que você nos siga na nossa rede social de amigos, tá, pessoal? Nos siga aqui no Instagram, arroba Delta Fernando Bezerra, fica aí o convite pra você fazer parte da família Fernando Bezerra no Instagram, lá você vai ter, é, de Fernandicas, Bezerregras, bastante conteúdo interessante, pra quê? Pra sua aprovação no concurso público. Beleza pura, galera? Show de bola! E a gente já vai logo pra nossa primeira questão aqui, tá? Uma questão que envolve prisões, medidas cautelares diversas da prisão e liberdade provisória, que são temas correlatos, tá? São temas correlatos e eu coloco aí pleno na sua tela pra que você tenha acesso à integralidade da questão. Ó, assinale a alternativa correta, tá, pessoal? Alternativa correta. Vamos lá, letra A. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, tá? Ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu. Verdadeiro, pessoal, a letra A é indiscutivelmente a resposta da questão, tá? A resposta da questão vai ser a letra A, porque previsão expressa, pessoal, do artigo 289A, tá, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, tá? Olha só, muita gente acha que estudar as prisões é só estudar a partir do 301 até o 319. Pessoal, cuidado, o estudo de prisão começa desde o 281, tá, desde o artigo 281, beleza? Porque lá você tem disposições gerais, disposições importantes, inclusive acerca do quê? Do emprego de algemas, tá, você tem do cumprimento do mandado de prisão, Então você tem uma série ali de elementos que vão justificar, né, vão justificar ali a forma como vai se comportar o agente policial, por exemplo, na execução de determinados mandados de prisão, beleza, pura? Então tudo que pode ser feito tá regulado ali no CPP entre o 281 até o 300, beleza? Então merece a sua atenção e esse caso aqui em particular, ó, esse caso em particular é o 289A, tá, 289A, parágrafo, ó, primeiro, tá, parágrafo primeiro. Então, ó, qualquer agente policial, veja, qualquer agente policial, ele pode executar o mandado desde que esteja onde? Cadastrado, registrado no BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão gerido pelo CNJ, tá, gerido pelo CNJ, tranquilo? Então mesmo que, mesmo que, é, ainda esteja fora da competência territorial do juiz que o expediu. Então um delegado ou um policial de Manaus, por exemplo, pode cumprir um mandado de prisão registrado e cadastrado no Banco Nacional pelo juiz de Salvador? Pode, pode, porque a ideia do Banco Nacional é dar essa segurança, né, segurança pra que, segurança em dois aspectos, segurança pra quem vai cumprir, tá, porque sabe que todo mandado que tiver ali constante está válido, beleza? E, segundo lugar, segurança pública, porque muitos foragidos saem das comarcas da culpa, ou seja, das comarcas em que cometeram o delito e se deslocam para outras, justamente pra se esconder da responsabilidade penal. Tranculão? Beleza pura? Então a gente já sabe que o correto é a letra A, mas não invalida a necessidade da gente fazer o quê? Da gente consultar e estudar, destrinchar as outras alternativas. Letra B. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz. Até aqui tá correto? Sim. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz nos termos lá do artigo 282, tá? Olha só. Há requerimento das partes, ok? Ou ainda, quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP. Até aqui estaria correto, pessoal? Sim. Até aqui é o texto do artigo 282, olha só, parágrafo 2º, tá? Até aqui, ó. Até aqui, 282, parágrafo 2º. Sem dúvida, sem discussão a respeito disso, tá bom? Não tem dúvida, não tem discussão a respeito disso. Agora, onde tá o erro? Aqui, ó. Independentemente de qualquer juízo de adequação da medida, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato ou mesmo as condições pessoais do indiciado ou acusado. Não. Não é independente, não. Esses fatores aqui, ó, segundo o artigo 282, inciso 2, eles devem ser levados em consideração pelo juiz, tá? Então, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, o independentemente está errado. Letra C, pessoal. Letra C, é permitido, opa, é permitido aqui, ó, de acordo com a discricionariedade da autoridade policial, cuidado, cuidado com isso, ó, é permitido, de acordo com a discricionariedade da autoridade policial, o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e no decorrer, olha só, do trabalho de parto, assim como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Pessoal, é vedado o emprego de algemas em mulheres grávidas nessas situações ou durante o puerpério, tá, pessoal? É vedado. Parágrafo único do 292. Artigo 292, parágrafo único, tá? Muita gente acha que só tem a proibição das algemas prevista lá na súmula vinculante 11 do STF. Não, também tem no 292, parágrafo único do CPP. Mulheres grávidas em procedimentos hospitalares ou em trabalho de parto ou em puerpério não serão objeto de imposição de algemas. Beleza pura? Show de bola, avançando aqui. Então, ó, AB, falsa, AC, falsa, todas as duas tipo Ivo, tá? Todas as duas alternativas, B e C, tipo Ivo. Falciane, tá? Beleza pura? Tranquilão? Então, falsinha, falsinha aí. Vamos ver a letra D de dado. Vamos lá. As autoridades policiais e seus agentes, bem como qualquer um do povo, deverão obrigatoriamente prender quem quer que seja encontrado em flagrante de delito. Cuidado, pessoal. As autoridades policiais e seus agentes deverão realmente, deverão. Mas qualquer pessoa do povo poderá, tá? Aqui é o que nós chamamos de flagrante facultativo. Flagrante facultativo. Pra qualquer pessoa do povo, o flagrante é facultativo. Eles irão fazer se entenderem que estão aptos a realizar a captura de alguém. Os agentes policiais e a autoridade policial, essa não tem alternativa. Essa daí não tem alternativa. Ela deverá realizar, tá? Deverá realizar. É o que nós chamamos de flagrante compulsório. Para as autoridades policiais e seus agentes, flagrante compulsório. Tá? Para qualquer pessoa do povo, o flagrante é facultativo, tá bom? Então, artigo o que, pessoal? 301 do CPP. Beleza pura? Artigo 301, tá bom? Letra E. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração de menor potencial ofensivo. Não, pessoal. Nos casos de menor potencial ofensivo, não cabe fiança, tá? Não cabe fiança. A autoridade policial só concede fiança. Veja bem, a autoridade policial só concede fiança em que hipótese? Quando se tratar de infrações penais, ó, infrações penais, ó, cuja pena máxima, cuja pena máxima, ó, não superior a 4 anos. Artigo 322 do CPP, tá bom? Só aplica fiança ao delegado, se forem infrações cuja pena máxima não supere 4 anos. Beleza pura? Show de bola. Por isso aí, ratificando letra A. Tá, avançando aqui, pessoal, mais uma questão, questão ainda, né, sobre medida cautelar diversa da prisão. Ele quer saber aquela que é, de fato, uma medida cautelar diversa. Onde é que a gente vai encontrar as hipóteses de medidas cautelares? No artigo 319, você tem lá um rol, tá, definindo as medidas cautelares à disposição do juiz. Vamos lá, letra A. Vedação de frequência a estabelecimentos educacionais? Não, pessoal. A determinados lugares. Determinados lugares, tá bom? É o que está previsto no 319, inciso 2, tá? Ele não fala estabelecimentos educacionais, ele fala determinados lugares. Letra B. Internação do acusado em abrigo nos delitos praticados com violência presumida. Não tem essa previsão, tá? No máximo, tem lá no inciso 7. No máximo, no inciso 7, você tem a internação provisória. Internação provisória. Beleza? Letra C. Comparecimento obrigatório à delegacia? Não. Ao juízo. Tá? Ao juízo nos termos do inciso 1. Tá bom? Então, só sobrou a letra D de dado. Monitoração eletrônica que equivale ao inciso 9, tá? Equivale ao inciso 9 aqui, né? A letra D é a resposta da questão, beleza? Tranculão, aqui é uma questão de memorização do artigo 319. Você vai ter que memorizar? É salutar. É importante para a sua prova. Beleza? Tranculão, show de bola, beleza pura. Vem comigo, avança aqui, mais uma questão na sua tela, ó. No que diz respeito à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra E. Ô, letra A, desculpa, letra A. Em qualquer etapa do processo criminal ou do inquérito policial, será cabível prisão em flagrante, desde que decretada pela autoridade judicial competente. Vários erros, tá, pessoal? Vários erros. Prisão em flagrante, só na fase investigativa, tá? Só na fase investigativa, excepcionalmente durante o processo, se um crime ocorrer de maneira flagrantícia na presença do juiz, tá bom? Mas ele é uma prisão da fase investigativa, tanto é verdade que a prisão em flagrante inaugura o inquérito, beleza? Vamos lá. Segundo ponto. A prisão em flagrante é uma prisão do delegado. A autoridade com atribuição para a prisão em flagrante é o delegado e não a autoridade judicial. Não precisa de decreto jurisdicional de prisão em flagrante. Não existe isso. Então, afasta aí a letra A. Letra B. Nos crimes e contravenções permanentes, estará o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. Pessoal, cuidado com essa alternativa, tá? Ela está correta? Está. Está correta, tá? Só que aqui tem uma pegadinha. Por quê? Se você consultar o 303 do CPP, ele vai falar assim, ó, nas infrações permanentes. Infrações permanentes, tá bom? Lá em direito penal, você estuda as infrações penais. E as infrações penais têm duas espécies, os crimes e as contravenções penais, tá? Ah, professor, mas não está no texto do CPP. Calma. Infrações penais é o gênero. E as espécies, crimes e contravenções. Ah, professor, mas não cabe flagrante em contravenção. Epa! Quem lhe disse isso? Não cabe auto de prisão em flagrante em contravenções. O auto de prisão, que é a documentação, a formalização não cabe. Mas existe a situação flagrantícia de uma contravenção? Sim. Ela pode estar acontecendo em flagrante de delito? Sim. Apenas o delegado não pode autuar em flagrante. Ou seja, formalizar, documentar um auto de prisão em flagrante. Mas a situação está em circunstância flagrantícia. Pode acontecer? Sim. Por exemplo, alguém desfere um tapa na sua cara ou na minha frente. É uma vias de fato? Sim. É uma contravenção? Sim. Mas ela aconteceu em relação a mim em situação de flagrante próprio. Eu posso te prender? Sim. Que será submetido a um TCO. Não pode lavrar um auto de prisão em flagrante. Mas eu posso te dar voz de prisão em flagrante? Sim. Só não será convertido em um auto de prisão em flagrante. Porque será ali aplicado um TCO. Mas existe sim a situação flagrantícia. Só não pode gerar o auto de prisão em flagrante. E quando forem infrações permanentes, aquelas cuja a consumação se protrai no tempo, essas aí, enquanto não cessar a permanência, deduz-se que elas estão em situação flagrantíssima. Beleza? Artigo 303 é claro nesse sentido. Letra C. Será admitida a prisão em flagrante quando houver dúvida razoável a respeito da identidade da pessoa ou quando esta não apresentar informações suficientes para elucidá-la. Aqui não é o caso de prisão em flagrante. Pessoal, aqui é o caso de preventiva. É a hipótese de preventiva que está prevista lá no 313, parágrafo primeiro. Desculpa, parágrafo único. Tá? Então, ó. Preventiva é quando houver dúvida sobre a identificação de alguém, cabe preventiva, excepcionalmente, nos termos do 313, parágrafo único. Tranquilo até aí, beleza pura, tranquilaço, sem mistério, né? Não é a situação de flagrante. Situações de flagrante são definidas lá no 302, inciso 1, 2, 3 e 4, né? Na modalidade de flagrante próprio, inciso 1 e 2, quando você estiver cometendo ou acabou de cometê-la. Inciso 3, o flagrante impróprio, quando você é perseguido logo após, né? Logo após, né? Pela autoridade, pela vítima, qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. E, no inciso 4, que é o flagrante presumido, quando se tratar ali de for o indivíduo encontrado, né? Com armas, objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Essas são as modalidades flagrantícias. Beleza pura? Isso aqui que foi tratado é a hipótese de cabimento da preventiva. 313, parágrafo único. Beleza pura? Letra D. O promotor de justiça poderá revogar a prisão em flagrante? Não. Negativo. É ato jurisdicional. Só o juiz, tá? Só o juiz pode revogar a prisão em flagrante. Beleza? Só o juiz. Por essa razão, a resposta é a letra B de Ivo. B de Ivo. Por quê, professor? B de Boiola, tá? B de Ivo, pessoal. B de Ivo. Tranquilão? Então, sem mistério aí para você, tá? B de Ivo, resposta da questão. E a gente já avança para a próxima questão. Olha só. Ela já descreve para você aqui, nos termos do 283, quais são as três modalidades de prisão previstas ali. Aqui tem pegadinha. Por que pegadinha? Cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado aqui pelo seguinte. Eu sei que você sabe. A banca sabe que você sabe. O examinador tem certeza que você sabe. Você sabe que sabe. Mas você pode escorregar na casca de banana e perder uma questão importante aqui. Por quê? Porque aqui, pessoal, ele não está te pedindo as modalidades de prisão cautelar. Não, ele não está te pedindo isso. Ele quer saber as modalidades que estão previstas no 283. Lá no 283, olha só, o artigo 283, ele traz três modalidades. Ele traz a prisão em flagrante, ó, a prisão em flagrante delito, tá? Ele traz a prisão cautelar, tá? Ele traz a prisão cautelar. E ele traz a prisão definitiva. Aquela que é decorrente de uma condenação transitada em julgado. Condenação transitada em julgado. Beleza? Pura? Condenação transitada em julgado. Essas são as hipóteses estabelecidas pelo 283. Agora, se a questão estivesse te pedindo as modalidades, as prisões cautelares, que são as provisórias, processuais, são três também. O flagrante, a preventiva e a temporária. Mas não é isso que está sendo pedido na questão. Não é. Ele está pedindo, ó, nos termos do 283. Essa é a pegadinha. E nos termos do 283, você tem, como eu disse, ó, o flagrante delito, a prisão cautelar e a prisão definitiva, que é a condenação criminal transitada em julgado. Por isso, a resposta da questão, letra E, de, é verdade esse bilhete. Beleza pura? Vem comigo. Mais uma questão na área para você, meu irmão. Olha só. Sob o Instituto da Prisão em flagrante, tá? Sob o Instituto da Prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Nas infrações habituais, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Cuidado. Não são nas habituais. São nas permanentes. Olha só. Artigo 303, que trabalhei com você agora há pouco, tá? Não são nas infrações habituais, tá? São nas infrações permanentes. Diferença. Qual é? As habituais é um modo de vida do sujeito. É aquela reiteração criminosa, tá? Já as permanentes são aquelas cuja consumação se prolonga no tempo. É o caso do tráfico de drogas. É o caso do porte legal de arma de fogo, tá? São infrações permanentes. Enquanto o indivíduo está na posse da arma, enquanto o indivíduo está na posse da droga, o flagrante, ele existe e ele se prolonga no tempo. Beleza? Pura? Diferente aí das infrações habituais. Nas infrações habituais, por exemplo, rufianismo. O indivíduo adota o rufianismo como modo de vida, mas não necessariamente o tempo todo ele é rufião, né? Nem todo o tempo ele está rufiando ali. Beleza? Então, essa é a diferença. Beleza? Tranquilão? Show de bola. Vamos lá. Então, o artigo 303 fala das permanentes. Letra B. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do priso à autoridade. Verdadeiríssimo, tá? Verdadeiríssimo. Resposta, letra B de Ivo. Tá? B de Ivo. Como é que eu chamo essas duas pessoas aqui, ó? Testemunhas de apresentação. Testemunhas de apresentação. Que, no processo penal, são chamadas de instrumentárias. Instrumentárias ou fedatárias, tá? Elas trazem fé ao ato e elas são instrumentais para garantir o quê? A instrumentalização do auto de prisão em flagrante. Beleza? Por então, a ausência de testemunhas não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, porque elas podem, naturalmente, ser substituídas aí por duas testemunhas de apresentação. nos termos aí, olha só, do artigo 304, parágrafo 2º do CPP, tá bom? Letra C, pessoal. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão será assinado pelo advogado dele? Não, pessoal. Será assinado por duas testemunhas de leitura. Essas duas testemunhas também instrumentárias ou fedatárias, beleza? Nos termos aqui, olha, do 304, parágrafo 3º, tá vendo aí como é importante a memorização dos dispositivos legais? É imprescindível, tá, pessoal? Imprescindível a memorização dos dispositivos legais, beleza? Vamos lá, avançando aqui. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto. Até aqui tá correto? Tá, até aqui. Olha onde tá o erro, independentemente de prestar compromisso legal. Não, o compromisso legal é obrigatório. Nesses casos é obrigatório prestar compromisso nos termos do artigo 305 do CPP, tá bom? Letra E, a prisão de qualquer pessoa e o local em que se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz, ok, ao Ministério Público, ok, e à Defensoria Pública. Aqui não. A Defensoria Pública, a comunicação, olha só, será em 24 horas, tá? A comunicação será em 24 horas. Por quê? Porque, primeiro, só se comunica a Defensoria na ausência, na ausência de advogado, tá? Na ausência de advogado particular. E, segundo, porque isso tá previsto expressamente no 306, parágrafo segundo, tá? 306, parágrafo segundo. Beleza pura? 306, parágrafo segundo. Tranquilo, pessoal? Beleza pura? Show de bola. Não se esqueçam aí, tá? Não se esqueçam aí, tá bom? De, de, é, dessa regra, tá bom? Não se esqueçam dessa regra importantíssima aí pra vocês, tá bom? Então, ó, juiz e Ministério Público, comunicação imediata. Assim como pra família do preso também, tá? Família do preso ou pessoa por ele indicada. Comunicação imediata. Juiz, promotor, que é o Ministério Público, e família do preso ou pessoa por ele indicada, imediata, tá bom? Ao preso, a comunicação em 24 horas, com emissão de nota de culpa, e a Defensoria também no prazo de 24 horas. Beleza pura? Show de bola? Sem mistério, tá? Sem mistério. Então, a resposta ficou o quê? B de Ivo. B de Ivo. Batola. Beleza pura? Show de bola, galera. Tranquilaço. Na tela de novo, mais uma questão aí, importante, sobre a prisão em flagrante, tema que vai pipocar na tua prova, tá? A autoridade policial poderá conceder fiança, já sabemos, já estudamos isso. A autoridade arbitra fiança nos termos do 322, tá? Quando? Quando for infração, olha só, cuja pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, perfeitinho, letra B. Tá vendo como o Ivo tá toda hora aqui? Ó o Ivo de novo, letra B de Ivo, tá? Letra B de Ivo, tranquilão. É só consultar nos termos do 322, tranquilo? Avançando aqui, mais uma questão, olha só. No que diz respeito à preservação do local do crime, assinale a incorreta. Cuidado, ele quer a incorreta agora. Aí o que é que ele faz? Ele coloca texto, ó, extenso. Pra quê? Pra te vencer no cansaço. Pra ter o critério, ó, diminuir. Provavelmente nesse texto extenso, o que é que ele vai fazer? Ele vai inserir um erro lá no meiozinho, lá na meiuca. Pra quê? Pra você tá lendo, 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 diminuindo a sua censura, diminuindo o seu critério de alerta, ó. Aí ele mete um erro e você passa por cima. Na prova, pessoal, você tem que estar o tempo todo com o critério de alerta lá em cima. Vamos ler? Vamos lá? Olha só. Letra A. No que concerne ao início dos trabalhos de análise do local de crime, vários profissionais são exigidos. Verdadeiro, até aqui verdadeiro. Exemplificando, tem-se o caso de um crime de homicídio, onde em sua ocorrência trabalham em sua apuração, durante a primeira fase da persecução, os seguintes profissionais. O policial militar, na maioria das vezes é quase sempre o primeiro a comparecer ao local, verdadeiro até aqui. O auxiliar de necrópsia, sim, porque ele vai precisar carregar o morto. O perito criminal, que vai fazer o perinecroscópico, que é o perímetro do local de crime. O médico legista, porque ele vai fazer o exame do morto. O agente de polícia, sim, que vai garantir o isolamento e também a segurança dos envolvidos. O escrivão, que já vai selecionar e catalogar elementos de prova para garantir a cadeia de custódia. E complementando esses profissionais, em nível de coordenação dos trabalhos, tem-se o promotor de justiça? Não. Tem-se a autoridade policial, que é o delegado de polícia, irmão. Que preside toda a investigação através do inquérito. Não, aqui o erro está no promotor. Então, você já sabe que é a letra A, tá? Letra A de alegria, A de amor, B de baixinho, C de coração. Nesse caso aqui é A de alegria, alegria nessa porra que você vai acertar a questão. Beleza? Avança, vamos lá, avança. Errou aqui, ó, promotor de justiça, marco essa, porque ele quer a incorreta. Letra B agora. Aí eu já sei que está tudo certo daqui para frente, tá? Mas vale a pena fazer o quê? Uma grande revisão do tema. É ou não é? Se todas as alternativas vão estar certas, aí vale a pena fazer uma grande revisão. Vamos lá. Letra B. O isolamento e a consequente preservação do local do crime é uma garantia que o perito terá de encontrar a cena do crime conforme fora deixada pelo infrator, assim como pela vítima, tendo com isso as condições técnicas de analisar todos os vestígios. Verdadeiríssimo. Isso aqui é o que a gente chama de preservação da cadeia de custódia, tá bom? Vamos lá. Letra C. Letra D. local do crime é a porção do espaço compreendida num raio que, tendo por origem o ponto no qual é constatado o fato, se estenda de modo a abranger todos os lugares em que aparente, necessário ou presumidamente, hajam sido praticados pelo criminoso ou criminosos os atos materiais preliminares ou posteriores à consumação do delito e com este diretamente relacionado. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é o seguinte, o fato aconteceu aqui, o crime aconteceu aqui. E aí, o que é que a autoridade policial vai fazer? Constituir um raio, ó, um raio semelhante e esse aqui é o local de crime. Beleza? Por quê? Porque eu tenho o local onde aconteceu o fato e os locais onde se deram atos aqui, ó, preliminares, atos posteriores relacionados à prática do crime. Beleza? Pura? Então, aqui também eu tenho uma alternativa verdadeira. Então, eu não marco. Por quê? Porque a resposta já é conhecida de todos. Letra A, porque ele quer A incorreta. Vamos lá. Letra E. No local do crime, a polícia deve examinar todos, todos os vestígios deixados na cena da prática do delito, objetivando esclarecer a mecânica e o móvel do delito, contribuindo de forma incontroversa para o processo judicial, já que constituem provas não repetíveis. produzidas exclusivamente na fase inquisitiva. Verdadeira. Olha só. Não tem como você repetir esses elementos na fase processual, judicial. Por quê, pessoal? Porque esses elementos vão se esvair, né? No momento que eles são coletados ali, veja, o restante que ficar já era, já foi. Se o perito não coletar ali, ó, já era, eles não são repetíveis. Não tem como refazer o local de crime, para quê? Para rever todos os vestígios. Não, você pode até fazer uma reconstituição, mas na reconstituição você não retoma os vestígios. Você apenas reproduz simuladamente o que aconteceu. Beleza? Pura? É diferente. Tranquilo? Mas aqui a alternativa está corretíssima. A cena do crime, ela é cheia de vestígios. Se não forem apreendidos de imediato, veja bem, elas se constituem como provas o quê? Hum, não repetíveis. Não podem se repetir jamais. Beleza? Pura? Tranquilaço. Avançando aqui, ó. Mais uma questão para vocês aí na tela. Vamos lá. Acerca do tema prisão, assinale a alternativa correta. Ó, o flagrante próprio ocorre quando o indivíduo é encontrado logo depois pela autoridade, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aí não é caso de flagrante próprio, pessoal. Quando ele é encontrado, a gente fala no flagrante presumido ou ficto. Presumido ou ficto que está previsto aonde? No 302, inciso 4, tá? O flagrante próprio é a previsão do artigo 302, inciso 1 ou 2, que são as hipóteses em que ele está cometendo a infração, está cometendo a infração, ó, está cometendo a infração, ou acabou de cometer. Acabou de cometer. Beleza? Então, ou uma ou outra hipótese, tá? Ou uma ou outra hipótese. Aqui, então, não é caso de flagrante próprio e sim flagrante presumido. Então, não bateu aí. O conceito que está definido aqui é de flagrante presumido e não de flagrante próprio. Letra B. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificado a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Verdadeiro, B de Ivo de novo, previsto aonde? Súmula vinculante de número 11 do STF, tá? Súmula vinculante de número 11 do STF, tá bom? Súmula vinculante de número 11 do STF, beleza pura? Letra B, resposta da questão. Olha só, para você nunca esquecer, vamos lá, para você nunca esquecer, uso de algemas, uso de algemas. Olha só, regra, qual é a regra? Vedado, proibido, tá? Vedado, proibido, tá? Ah, mas pode sim, excepcionalmente, por exceção, pode. Por exceção, desde que por escrito. Justificada por escrito. Por exceção, em que hipóteses? P, R, F, tá? P, R, F. Perigo à integridade, Perigo à integridade física, Perigo à integridade física, Própria Ou alheia, Tá bom? Por parte do preso ou de terceiros? Em caso de resistência, Resistência, tá? E em caso de fundado receio de fuga, tá? Fundado receio de fuga. Tranquilo? Beleza pura? Show de bola. Letra C, Em relação às garantias constitucionais, né? Em relação às garantias constitucionais do preso, A prisão de qualquer pessoa, E o local onde se encontre, Deverão ser comunicados no prazo de 24 horas, Ao juiz competente e à família. Errado. Na questão anterior, Eu falei que ao juiz e à família, Imediatamente, tá? Imediatamente nos termos do 306 do CPP, tá bom? Beleza pura? Prazo de 24 horas, É para a comunicação do próprio preso, E a comunicação à defensoria pública, Caso ele não disponha de advogado particular, beleza? Letra D de dado. Ninguém será preso, Senão em flagrante delito, Ou por ordem escrita e fundamentada, De autoridade policial competente, não. Autoridade judicial competente, tá? Beleza pura? Então, ó, Tava tudo errado, A letra S anula, por quê? Porque você tem resposta na letra B, Que é a resposta da questão, tá bom? E avançando aqui, A gente chega na nossa última questão, tá? A gente chega na nossa última questão, Vou trabalhar com vocês aqui, Essa última questão, Já consciente aí, né? De que a gente trouxe um arcabouço importante, De alternativas aí, De perguntas de prova, Que você aí tá treinando, E tendo os comentários aqui, Pra revisar o seu conteúdo, Beleza? Vamos lá? Olha só, Conforme as disposições processuais vigentes no Brasil, Julgue os itens abaixo, Item 1, tá? Item 1, Cunhamporanga, Ô, Aqui não é julgamento do boi, Porra, tá? Não é julgamento do boi, Você já viu o julgamento do boi? Item Cunhamporanga, Item evolução, Não, não, Item 1, Vamos lá, Item 1, Em qualquer fase da investigação policial, Ou do processo penal, Até aqui tá correto? Sim, Até aqui tá, A preventiva, Ela pode ser decretada, Tanto na fase de investigação, Quanto na fase processual, Beleza? Vamos lá, Caberá a prisão preventiva, Ok, Decretada pelo juiz, Ok, Porque só ele pode decretar, De ofício, Errou, Errou, Errou aqui, Não cabe mais, Decretação de prisão preventiva de ofício, Tá? Não cabe, Após o pacote anticrime, Prisão preventiva, Somente por provocação, Tá? Somente por provocação, Na fase de investigação, Representação do delegado, Ou requerimento do MP, Na fase processual, Requerimento do MP, Do assistente de acusação, Ou do querelante, Beleza pura, Tranculaço, Então, Não cabe mais prisão preventiva, De ofício, Tá? Por isso, O item 1, Está falso, Tá? O item 1, Está falso, Item 2, O juiz, Poderá, De ofício, Ou a pedido das partes, Revogar a prisão preventiva, Se no correr da investigação, Ou do processo, Verificar a falta de motivo, Para que ela subsista, Bem como, Novamente, Decretá-la, Se sobrevierem razões, Que a justifiquem, Verdadeiríssimo, Peraí, Professor, Mas ele está falando de ofício aqui, De ofício revogar, Tá? Olha só, Decretar, 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 Pode sim, Beleza? Tranquilaço, Onde está isso, Professor? Artigo 316, Do CPP, Não tem mistério, Tá? Não tem mistério, Vamos lá, Item 3, Decretada a prisão preventiva, Deverá o órgão emissor da decisão, Revisar a necessidade, De sua manutenção, A cada 90 dias, Mediante decisão, Fundamentada de ofício, Sob pena de tornar a prisão ilegal, Verdadeiro, Item 3, Verdadeiro, Previsão expressa do novo artigo 316, Parágrafo único, Tá? Presta atenção aqui, O juiz não decreta de ofício, Mas ele revoga de ofício, E revisa de ofício, Tá? Revisa de ofício, E olha só, Decretou uma prisão preventiva, A cada 90 dias, Ou seja, Periodicamente, A cada 90 dias, O juiz é obrigado a revisar a sua necessidade, O código não falou que o juiz é obrigado a revogar, Não, Não é isso, Não é prazo da prisão preventiva, Não, Prisão preventiva não tem prazo, Esse prazo de 90 dias, Não é o prazo de prisão, Tá? Não é, Não é o prazo de prisão, Esse prazo de 90 dias, É um prazo, Que o juiz deve, Deve, Revisar a necessidade da prisão, Periodicamente, Beleza? Pura? Então, Passaram-se 90 dias, O juiz para e diz assim, Opa, Será que essa prisão ainda é necessária? Se for necessária, Ele fundamenta e mantém, Se não for mais necessária, Ele revolta, Beleza pura? Show de bola, Avançando aqui, Item 4, A decisão que decretar a prisão preventiva, Deve ser motivada e fundamentada, Em receio de perigo e existência concreta, De fatos novos ou contemporâneos, Que justifiquem a aplicação da medida adotada, Verdadeiro também, Hipótese aí, Prevista no artigo 312, Parágrafo segundo, Tá pessoal? Parágrafo segundo do CPP, Olha aí, Também regra, Que adveio aí, Com o pacote anticrime, Tá? Que adveio com o pacote anticrime, Tá bom? Devem ser fatos contemporâneos, Por quê? Só se justifica a restrição da liberdade, Se por exemplo, Ele está ameaçando as testemunhas, Agora, Né? Se ele está coagindo testemunhas, Agora, Porque se a coação foi antiga, E cessou, Não justifica mais prender, Beleza pura? Então, ó, Nessa questão aqui, Nós temos letra B de bola de Ivo de novo, Porque, ó, 2, 3 e 4, São verdadeiros, Beleza pura, galera? Tranquilaço, Fechamos aqui a nossa aula, Com todas as explicações necessárias, Daquilo que você precisava, Para evoluir, Revisar e gabaritar a sua prova, Beleza pura? Fala, galera, Tranquilaço, Só eu aqui de novo, Meu irmão, Ao vivaço, O que é que vocês acharam da aula, Galera? Diz aí, Bota aí no chat, O que é que vocês acharam da aula? Eu estou aqui empolgado, Acho que foi uma aula, Muito bacana, Muito tranquilaça, Beleza pura, Trouxe tudo que vocês precisavam aí, Para detonar na prova da Guarda Municipal, Pessoal, Eu estou esperando vocês, Na prova da Guarda Municipal, Por isso aqui, galera, Nós vamos promover, Um super aulão de véspera, Olha aí, A revisão de véspera da Guarda Municipal, Contando com esse timaço de professores aqui, Vai ter redação, Vai ter português, Com essas duas feras aqui, Vai ter direitos humanos, Vai ter direito administrativo, Direito constitucional, Legislação da Guarda, Com essas duas feras, Informática, Aspectos históricos de Manaus, E esse bonitão aqui, Com processo penal e legislação penal, Na veia para vocês, A gente faz esse convite aí, Para que vocês participem da revisão, De véspera da Guarda Municipal, Que vai durar o dia todo, De sete e meia da manhã, Até dezoito horas, No dia dezessete, Bem na véspera da sua prova, E olha só pessoal, Contando com os professores, Daiane, Adonelis, Everton, Matheus, Renato Velas, Ivo Martins, Fernando Bezerra, Vinícius Nascimento, Onetício, Eron, E Antônio Tiago, Pessoal, Olha só, Não percam essa oportunidade, Motivos para você, Participar da revisão presencial de véspera, Está aqui ó, Network com outros concurseiros, Engajados e comprometidos, Que buscam aí, Pelo mesmo objetivo e sonho que você, Tá? Dicas cruciais que você vai ter lá no dia, Ponto chave, De cada matéria, Que você não pode deixar de revisar, Resolução de questões, Com a prática de questões, Que frequentemente caem no concurso, Incluindo análises detalhadas, Das respostas, Material exclusivo, Que você receberá, Um compilado dos conteúdos, Mais importantes, Para a reta final, Da sua preparação, Estratégias de prova, Aprenda a gerenciar seu tempo, Reconhecer pegadinhas comuns, Onde vai ser, Toda a estrutura do Manaus Plaza Shopping, No centro de convenções lá, Na avenida de Jauma Batista, Na Chapada, Tá? Toda a estrutura desse super shopping, Que vai estar esperando por vocês, O centro de convenções, Vai estar à sua disposição lá, Tá? Por um investimento pessoal, Que cabe no seu bolso, Mas é limitado, Ó, Por pequeno tempo, Tá? Então é válida essa oferta, Ó, Por tempo limitado, No valor de R$ 79,00, Você participa desse super aulão, Tá? Não fique de fora, Garanta sua vaga, Ó, Não fica de fora, Garanta sua vaga, Participe desse super aulão, Eu tenho certeza, Que nossa equipe técnica, Tá colocando aí, No chat, Um link, Para você poder adquirir agora, Agora, Adquira, Vá lá, Que eu quero lhe dar, Aquele abraço, De, De véspera, Tá? Eu vou dar, Aquele seu abraço, De véspera, Tirar sua última dúvida, Trazer dicas importantes, Acertar as questões, De sua prova, Antecipar as questões, Eu vou deixar ali, Ó, De mão beijada, As respostas, Do dia seguinte, Eu, E toda a equipe, De professores, Do ser aprovado, Vai estar lá, Disponível, Para você, Ser o próximo aprovado, Beleza pura, Galera, Tranquilaço, Então, Não perca, Essa oportunidade, Venha, Confraternizar, A sua aprovação, Com a turma, Do ser aprovado, Na revisão de véspera, Quem for, Vai ser aprovado, Tenho certeza, Absoluta, Do que eu estou lhe dizendo, Tá, Olha, Se você não for, Só você não vai, E quem for, Vai ser aprovado, Vai tomar a sua vaga, Por conta da sua ousadia, De não ir, Para a revisão, Beleza pura, Tranquilão, Então, Te aguardo na revisão, Dia 17, Preço especial, Válido por tempo limitado, R$ 79, Está o link, Para você adquirir agora, Adquira agora, Para meu irmão, E vá, Já, Marcando na sua agenda, Para passar esse dia com a gente, Revisando tudo, Para o dia seguinte, Ó, Você ser assertivo, Na hora, Da sua prova, Beleza pura, Eu vou, Prometo a você o seguinte, Se você for, Eu vou lhe dar, O abraço da aprovação, E o cuspe da aprovação, Com os meus, Lactobacilos, Vivos, Diretos, Da minha garganta, Que vão chegar aí, No seu cérebro, E vão fazer você, Ser o gênio, Do, É, Gabarito, No dia seguinte, Beleza pura, Tranquilão, Show de bola, Um bora comigo, Para a revisão de véspera, Da guarda municipal, Te espero lá, Galera, Valeu! Fala pessoal, Tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Fernando Bezerra, No Manaus Plaza Shopping, No centro de convenções, Para anunciar, A nossa maior revisão de véspera, De todos os tempos, Para a guarda municipal de Manaus, Evento imperdível, E que vai te ajudar, A conseguir a sua aprovação, Nesse concurso, Né Fernando? É isso aí pessoal, E no dia 17 de fevereiro, Próximo, Você conta com toda essa estrutura, Amplo estacionamento, Redes de lanchonetes, E todo o conforto, Para você adquirir, As últimas dicas, Que vão te conduzir, A aprovação do concurso, Da guarda municipal de Manaus, Exatamente, Acesse as informações, Que estão aqui nessa página, Garanta o seu ingresso, Estamos esperando você aqui, Para pegar as dicas, Mais valiosas da sua vida, Aquele abraço, E bora vencer!